Olha doutor delegado, eu não tive culpa Foi a sua criada quem me convidou O doutor dizendo que o apartamento era dela Me pegou pelo braço para jantar com ela Olha o senhor compreende, a cabrocha é boa Eu fiquei iludido até pensando que ela fosse a patroa Olha doutor delegado, eu não tive culpa Foi a sua criada quem me convidou O doutor dizendo que o apartamento era dela Me pegou pelo braço para jantar com ela O senhor compreende, a cabrocha é boa Eu fiquei iludido até pensando que ela fosse a patroa Olha eu quero ir embora doutor Tô muito aflito, não me sinto bem Dentro do distrito, ora passo um sabão nela Doutor, desde por acabado Eu sei se houver processo eu serei condenado Que vergonha ver meu nome no jornal Sou de boa família e não quero deixar minha gente mal Fiquei Jesus O piquei Jesus Nem um trabalho Pessoal Teu Fil stun Tão Mil Doutor delegado, ô doutor, eu não tive culpa Foi a sua criada quem me convidou Ô doutor, dizendo que o apartamento era dela Me pegou pelo braço para jantar com ela Olha o senhor compreende, a cabrocha é boa Eu fiquei iludido até pensando que ela fosse a patroa Olha eu quero ir embora doutor, tô muito aflito Não me sinto bem, dentro do distrito Ora passo um sabão nela, doutor, desde por acabado Eu sei se houver processo eu serei condenado Que vergonha, vem meu nome no jornal Sou de boa família e não quero deixar minha gente mal Ô doutor delegado, doutor, pelas cinco chagas de nada Doutor, pelo leite de mamão Chegou uma cartinha de um tal de ministro Gilmar Aí o doutor mandou eu ir embora, nego velho Com esse Gilmar aí ninguém pode E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí